Incendia Com o calor do meu corpo, nega Com o calor do meu corpo, nega Com o calor do teu corpo, nega Se deixe louca, louca, louca Com o calor do meu corpo, nega Se deixe louca, louca, louca Com o calor do teu corpo, nega Com o calor do teu corpo, nega Mãos em cima! Incendia, incendia, incendia É que me carnaveia Incendia, incendia Fortaleza, Ceará, Brasil E pra cantar essa canção comigo Joga a mão pra cima e faz barulho aí Marília Mendonça Peguei! Sim, eu sei que o nosso lance é bom Quando a gente se encontra é sempre o mesmo bom Então tá bom Não peça pra eu parar Mas segura Mas segura pela linha Se prepara a briga e esquentar Porque você é sua bombeira E apaga o teu fogo Pegada forte de Marília Se prepara a briga e esquentar Mas se o dia vem cá Faço teu jogo Depois de tudo Depois de tudo Não garanto te dar atenção Mas te confesso Mas te confesso, meu bem Igual a você não tem Você fica molhado Te deixa louco Louco Você me deixa louca Louca Você me deixa louca Com o calor do teu corpo, Léo, com o calor do teu corpo Incendeia, incendeia, incendeia É que me canaveia Incendeia, incendeia, incendeia Eu te deixo louca, louca, louca Com o calor do meu corpo, amiga Com o calor do meu corpo, Maria Você me deixa louca, louca, louca Com o calor do teu corpo, Léo, com o calor do teu corpo, Léo Te deixo louca, louca, louca Com o calor do meu corpo, com o calor do meu corpo, Maria Você me deixa louca, louca, louca Com o calor do teu corpo, Léo, com o calor do teu corpo Incendeia, incendeia, incendeia Vicenteia, vicenteia, vicenteia É vínica na veia É o Satana, é o Satana